Olá, temos novidade em relação ao serviço Fast da Xiaomi. A gente já trouxe tour aqui no canal, tem algumas novidades de canais adicionadas e agora eles estão apresentando inúmeros canais aqui na grade. A gente vai dar uma olhadinha quais são esses canais. Serviços Fast, que hoje em dia é uma tendência, toda empresa praticamente está investindo nesse tipo de conteúdo e a Xiaomi não é diferente, né? Está investindo no seu serviço. Já temos muitos canais aqui em parceria com a Pluto TV, por exemplo, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso. E eles adicionaram mais 16 canais no seu serviço. Vamos dar uma olhadinha aqui quais são esses canais. Contando sempre com aquela força, aquele like nos ajuda sempre a continuar aqui atualizando toda a informação sobre TV streaming. Eu coloquei a lista completa dos canais adicionados. E nós temos aqui agora Bloomberg TV+, canal Bloomberg Originals, canal WPT, que é aquele canal de pôquer, né? Que já está disponível em vários serviços e chega aqui também no Xiaomi TV+. Também o canal Go USA, também o canal Go USA, é outro canal que já está disponível em outros serviços. Roy TV, canal Glory Kickboxing, PFL, que é um canal de lutas, que é um canal de lutas, né? De artes marciais. Também o canal chamado Cool Zoom. Durante os testes que a gente fez aqui, estava passando conteúdo de bilhar, de sinuca, enfim. Temos esse canal aqui também. O outro canal adicionado é o Kids TV, canal de conteúdo infantil. Está passando no momento da gravação do vídeo, a animação Baby Shark. Também tivemos adicionado o canal de culinária chamado Cookie Panda. Também o canal TED, tem a numeração 406. Também o canal 410, chamado de Today's Home Wovener. Parece ser o tipo de canal que mostra a reconstrução de casas, residenciais, reformas, enfim. Também agora temos o canal Quest TV, que é um canal de música. O canal Hua. E note que todos os canais que a gente está citando aqui têm a numeração. Então, para você se localizar, você pode ir pela numeração. Também o canal Hua Wild, parece ser um canal de videocassetadas, digamos assim, né? Alguns acidentes de percurso. Também o canal Craft Panda, que mostra aqui algumas dicas e truques do dia a dia. E para fechar, o canal 299, chamado de Watmujo, que está passando aqui alguns conteúdos da Marvel. Para ressaltar, o conteúdo aqui está em inglês, nesse caso. Xiaomi TV Plus, então, adicionando vários canais. Eles estão investindo. A maioria são canais internacionais. Tem muito conteúdo em português. A gente já fez tudo aqui no serviço. Parceria com a Pluto TV. Tem vários canais aqui. Muitos canais são internacionais, mas não requer necessariamente, né? Você ter uma linguagem em português. Porque são vídeos mostrando algumas pegadinhas, algumas videocassetadas, alguns esportes. Então, a Xiaomi investindo no seu serviço. Continuamos acompanhando qualquer outra novidade. Sempre trazemos aqui no canal. Muito obrigado pela atenção. Não esquece de deixar o like de sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.